Mais, 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 soma do titi, mais, soma do titi Ei, caralho! É o JF Mix, porra, porra, porra Toma, mandelão Chegou ele, o brabo, DJ Brunin, PCS Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso Pás praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova das mulheres é resistência no cacete Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova das mulheres é resistência no cacete Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova das mulheres é resistência no cacete Não fique bebê, bebê, tu já sabe o macete Hoje a prova das mulheres é resistência no cacete É o JF Mix, porra 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 Toma Mandelão Chegou ele, o brabo DJ Brinim, PZS Avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pás praticantes da fora Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Algo não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No Pique B, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete No Pique B, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete No Pique B, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete No Pique B, bebê No Pique B, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete 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 O que é isso?